Se tempo é dinheiro, se eu dou tempo ao tempo, eu tô investindo Se eu valho o que eu tenho, eu saio de casa com a casa na joia E um carro na jaqueta que eu tô vestindo Na vida o momento, celular do ano Sempre na soma, por poder tá contando O tema é abandono na fazela MK começa MK, eu não quero que você amasse ele Mas eu quero que você dê uma aula, entendeu? Eles estão prontos? Dá uma aula pra ele, Ricardo Boa, 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 certo, mas ele é da LXC Vamos tirar daquele grito daquela maneira E se sua mesa cultura, como eu amei essa cultura, grita Ribeiro Ribeiro Se sua mesa cultura, como eu amei essa cultura, grita Ribeiro Opa, Viver Opa, vai parar Nesta escola, deixará Opa, 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 cá Não é tão difícil falar sobre o abandono na favela Quanto o próprio governo pode esquecer ela e ele mesmo esquece a favela Isso é um abandono, pra favela, pra comunidade, pra nós que vivemos Mas também tem uns pais que abandonaram e outros filhos que sobrevivemos Cê tem que entender meu parceiro, por isso que agora eu sou eficaz Numa cultura onde eu for filho e se eu for pai eu não abandono isso mais Não sei se cê tá entendendo, mas por isso que eu já vou mostrando Que cada rima que eu vou fazendo é a minha mente que já vai contando E cê pode falar que eu abandono, por isso mano sabe que é diferente Uma coisa como cê abandona se é uma favela que agora e pra sempre Tá dentro da mente, e cê é surpreendente e a rima envolvente Tá ligado né mano, de cê tá saindo que a mente é pervente Por isso mano que eu já vou mostrando que agora no verso é o artefato É meio difícil falar do abandono, quando tudo que eu queria era abraço O abandono acontece, mas eu respiro e penso Porque eu sei que eu convido na favela pra nós parceiros já é tenso Se eu não pensar em raciocinar, o raciocínio é explícito É nítido, que de 4 em 4 anos só tem político Mas a verdade é que o abandono também é dos pais Só que eu faço minha parte amigo, porque aqui eu sou sagaz Você falou que não vai abandonar quando tiver seu filho aqui meu rapaz Só que se você também abandonar você vai representar os seus pais Os seus ancestrais, e não vai ser diferente E realmente parceiro, tô te mostrando que eu sou inteligente O abandono pode acontecer, só que eu vou sobreviver Porque de parente, de parente eu sei que eu vou construir Valeu que você, porque eu sei do meu sonho tudo que eu componho O nervosismo bateu, tá ligado que eu componho Por isso que eu digo parceiro que essa é a parada O abandono eu tô ativo da minha família Talvez pode ser que minha irmã dê uma gaguejada E aí família, muito barulho pra essa batalha Família, rápido e rasteiro Sejam justos por quem começou Muito barulho a minha esquerda para a MK Diferentemente, muito barulho para a minha direita para a Rubi Brown MK1A0, mas avisa pra ele que tudo que vai Volta E quem terminou Começa Família, aqui na Leste a gente tem uma cultura De sempre que acabar a batalha É um espetáculo que a gente tá vendo Então bate palmas, certo? Família, eu quero um tema Ó, machismo é um tema, racismo é um tema, futebol é um tema Só que a gente quer que vocês desenvolvam Fala tudo hoje Fala 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 Aí, o tema é Se o rap salvou minha vida, o que que é o rap pra você? Nossa, esse bagulho é uma bigode Na cabeça das pessoas Cês tão preparado? O brilhão tá, troquinha Qual o tema? Se o rap salvou a minha vida, o que é o rap pra você? É uma barra, só uma linha Qual é o tema? E aí, família O tema é Se o rap salvou a minha vida, o que é o rap pra você? Sentiram Vocês sentiram? Vai que pra lá, levanta a mão geral Deixa pra lá Aê, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Rubi. Você começa. O rap salvou minha vida? Então o que é um rap pra você? Se cês ama essa cultura como eu amo essa cultura grita Hip Hopy! Hip Hopy Se cês ama essa cultura como eu amo essa cultura grita Hip Hopy! Hip Hopy! O rap salvou minha vida, aí eu pergunto o que é pra você Se o rap salvou minha vida, eu sei que com o rap eu vou sobreviver E eu também sei tudo que eu passei, do sucesso à lama Enquanto os versículos 4 da Bíblia, escutei do nego drama Por isso que agora vou te mostrando parça que é sem debote O rap salvou minha vida, por isso que exalto o etn rock Desse jeito meu parceiro, vou te mostrando que eu sou sagaz E caminhando no meio do rap, descobri a fórmula mágica da paz Por isso que eu vou mostrando pra ti, que aqui eu não tenho medo E tudo que eu faço parceiro, o hip hop não tem segredo É alma viva, é aquilo que é o plano espiritual E eu sei que quando eu caminho pro rap, eu não espero o mal Sempre tão bem, e eu vou além, e agora eu vou explicar Associar na noite leve, uma coisa aqui é o meu, que interpretar O hip hop salvou várias vidas, e também vai salvar um dos meus Mas não esquece que pra salvar sua vida do hip hop, esqueça dos planos de Deus Mano, como eu vou esquecer dos planos de Deus, você não entendeu? Por isso meu mano, sabe que eu já vou além E se o rap salvou minha vida, perante as batidas Tenho certeza que foi o plano desse cara lá também Que ele colocou tudo isso na minha mente Por isso que eu não sou permutente E eu sei que o rap salvou minha vida, salvou sua vida E também vai salvar a vida de muita gente Isso que é o rap, que já tá ligado No improvisado, só cabra da peste E as mina mais firmeza, isso daqui é uma beleza O rap somos pessoas, somos batalha da leste Batalha do carrão, batalha do Helena Batalha do Jack Rimano, a batalha do escatão Todas as batalhas que vai acontecer esse sistema Porque aqui é um sistema Que vai lutar totalmente contra o sistema Que é pra agradar todo mundo Que se achou pequeno perante todo esse grande problema Cê não tá entendendo a situação Isso que é o rap, isso salva a vida Mas cê tem que colocar sua determinação Porque muitos já tentaram ser um suicida Eu sou pistaleiro, tá ligado, né, meu mano? Por isso que agora sabe que eu nunca fui atleta Mas se minha caixinha descarregar Eu não vou desistir de rimar, eu sempre fui poeta E tá ligado Por isso, meu mano, sabe que agora Na rimar na track, o rap só salvou minha vida Porque eu entendi e coloquei a minha vida nesse rap Ai, que lindo Nossa, vocês são um raço Família, vocês ouviram as rimas? Primeiramente, muito barulho pra esse segundo round Sei que se eu perguntar pra cada um aqui O rap vai ter um diferente significado Hip Hop igual Mas, aqui, fechando aos nossos dois MCs Por quem começou? Muito barulho a minha direita para a Ruby Brown Diferentemente, muito barulho a minha esquerda para a MK MK 2 a 0 para a próxima